Botafogo bate o Goiás e ultrapassa adversário na tabela gol Alvinegro foi marcado por Del Piage aos 43 minutos do segundo tempo. O Botafogo tentou o jogo inteiro, mas o gol só saiu no finzinho da partida. Del Piage, que entrou no segundo tempo, fez o gol da vitória por 1 a 0 em belo chute de fora da área. Antes, Tiquinho e Júnior Santos insistiram bastante, mas a marcação do Goiás e as defesas de Tadeu impediram o time de Luiz Castro de abrir o placar. O Goiás, depois de ter apenas uma finalização no primeiro tempo contra 10 do Botafogo, cresceu na etapa final. Nicolas foi o destaque goiano. Ele conseguiu criar boas chances pelo lado direito da defesa Alvinegra e venceu a marcação de Saravia, mas as tentativas esbarraram em Adrielson. O Botafogo ultrapassou o Goiás na tabela de classificação do Brasileirão, alcançando os mesmos 37 pontos do adversário.